Sou mulher, nordestina, sotaque forte. A única miséria que eu conheço é a do sujeito sem alegria no coração. A única riqueza que eu prometo é pra sempre cantar minha canção. Eu não vim do sertão. Eu carrego em mim o sertão. Já que não deu certo, é melhor que fique assim. A gente se afasta e cada um vai tocando a vida, fingindo que superou e que não sente mais. Bota um sorriso no rosto, calou o coração e vai levando. Quem sabe de tanto fingir que tá bem, a gente acaba acreditando. Guarda o sentimento num potinho, faz de conta que não existe mais. Arriscar se entregar pra outro amor, jura que superou, ficou pra trás. E assim a gente vai, e assim a gente vai. Com a certeza que nunca mais vai provar um beijo tão gostoso. Nunca mais vai sentir aquele arrepio do pé ao pescoço. Assim a gente vai, mas a saudade fica pro resto da vida.